Música Boa tarde, eu sou a professora Silvana e hoje vou contar pra vocês a história dos três porquinhos. Certo dia, mamãe porquinha percebeu que seus filhos já haviam crescido. Chamou-os para conversar. Meus queridos filhinhos, chegou a hora de vocês seguirem o caminho de vocês. Mas prestem atenção, existe um lobo na floresta que adora comer porquinhos. Por isso, tomem muito cuidado. Em seguida, os três porquinhos saíram pela floresta. O primeiro porquinho se chamava Sossegado e ele queria construir sua casa rapidamente. E logo avistou um monte de palhas. Pegou as palhas e construiu a sua casa de palhas. E foi descansar. Já o segundo porquinho se chamava Divertido. Procurando pela floresta alvo, ele encontrou madeira. Recolheu as madeiras e fez a sua bela casa de madeiras. E também foi descansar. Já o terceiro porquinho se chamava Laborioso. Laborioso avistou uma pilha de tijolos. Recolheu e começou a construir a sua casa de tijolos. A casa de Laborioso ficou maravilhosa. Enquanto Laborioso ainda pintava sua casa feita de tijolos, seus dois irmãos, sossegado e divertido, estavam brincando na floresta. Ao entardecer, cada um foi para sua casa. Certo dia, o lobo flamindo passeava pela floresta. Quando ele avistou a primeira casa, aproximou-se da casa e disse Porquinho, abre a porta e me deixe entrar. O porquinho respondeu, não, eu não vou abrir. O lobo ficou bravo e furioso. Ele assoprou a casa. A casa de palha do porquinho, sossegado, foi para os ares. Sossegado, correu à procura de abrigo na casa do seu segundo irmão. Divertido. Abre a porta, abre a porta. O lobo está querendo me pegar. Sossegado, abriu a porta rapidamente e entrou e se escondeu. E o lobo foi atrás. Abre a porta, eu sei que vocês estão aí. Estou faminto, abre a porta. Os dois responderam, não, nós não abriremos a porta. Então, eu vou soprar. E soprou forte demais. E a casa de madeira também foi para os ares. Os dois porquinhos, desesperados, saíram correndo à procura de abrigo na casa do terceiro irmão. Abra a porta, abre a porta, o lobo está querendo nos pegar. Laborioso abriu a porta rapidamente e os dois porquinhos se esconderam dentro da casa do irmão. E o lobo o lobo. E o lobo o seguiu. Abram a porta, eu sei que vocês estão aí. Eu estou faminto. E os porquinhos responderam, não, nós não abriremos a porta. Então, eu vou soprar bem forte. E assim o lobo fez. Mas a casa de tijolos nem se mexeu. E ele soprou mais uma vez. O lobo ficou cansado e resolveu subir pela chaminé. Ao pular, o lobo caiu em cima de uma enorme panela com água quente. Ao, e saiu correndo pela floresta. Os três porquinhos comemoraram. Uhul! O lobo fugiu. E eles saíram para brincar na floresta. Eu espero que vocês tenham gostado da história. E até a próxima. Beijo!